Tchau galera, aqui é o Couser Gamer Estou aqui em mais um vídeo Eu estou com um monte de Tom Charles Mas esse daqui não é um vídeo De Tom Charles Esse daqui é um vídeo de Toy Story Sim pessoal Olha pessoal Olha pessoal Olha pessoal Olha pessoal Pessoal Aqui olha Ali é os soldadinhos da Do Toy Story Então Aqui está a caixa E hoje Vocês estão achando Que eu vou tecar o Tom Charles Ali para Derrubar tudo? Não Porque pode quebrar né Mas É isso que eu prometi para vocês A minha Arminha Pum É Então vamos pessoal Bora para o vídeo Tá pessoal Vem Vem Pessoal Ó Tem uns deitor Mas os deitados não valem Tá Ou valem Ó Mentira Tem uns outros Aqui Eu digo 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 Para a câmera Que vai quebrar Mas não Então vai quebrar Não vai quebrar É de plástico Ai Tocam 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 É melhor ficar agachado Desculpa Acabou Comeu tudo Mostra os teus soldados Arthur Ó Não vai quebrar Não vai quebrar É de plástico Olha Eu sei liked Eu sei que O que vai? Mas não vai quebrar Eles estão do outro lado, pessoal. Ó, tô usando essas duas aqui, ó. Que eu não tinha usado ainda. Tá? Eu só usei aquelas duas. As vermelhinhas ainda não usei. Ó. Com uma marinha, sinto munição. Quando ela volta, pode pegar a câmera ou não pode? Quando volta, pode pegar a câmera ou não pode? Pode. Pode? Ó, ela na câmera. E eu? E eu? E eu? Pessoal, eu esqueci. Deixa eu rir, ó. Ó, pessoal. E eu? Nossa! Agora deixa o Arthur dar um tiro. Vai lá, Arthur. Vai lá, Arthur. Vai lá dar um tiro. Vai, dá um tiro, coisa séria. Pujuru. Dá um tiro, coisa séria. Vai! Yuri. Tá. Tá, pessoal. Essa é a pergunta. Meu Deus do céu. Ele é bebê. Vai entender, né? Vai lá, mãe. Vai ser. Deixa ele atirar mais um pouquinho. Vai. Isso daí, ó. Se você acertar, abre ele agora, pessoal. E a pontinha, não tem peso na frente, que é tipo lá. Tipo, esse doido. Isso aí não pode. Vou acordar. Mas não vou ficar preocupado com essas coisas aí. É tarde, minha filha. Agora é a minha vez. Pudulu. Agora eu tenho lua, né? O tu, né? Pudulu. Pudulu. Eu fico muito animada como possível. Eu gostei quase tudo. Uma bala é bastante já. Sério. Uma bala já pode derrubar tudo. Aguardem. Depende muito da sorte. Ou a bala pode derrubar. Uma. Três. Depende muito da sorte, pessoal. Então, eu não vou ficar. Ganhei uma estreita. Ela vem pra mim. Viu? Minha estratégia, pessoal. Eu posso fazer de tudo. Bater nas peças. Para elas poderem me montar. Para mim. Ó, pessoal. E o papelão debaixo da minha cama. Nossa, aquele alívio que eu botei é difícil. Vou mostrar aí por aqui. Nossa. Por que a cara não mostrei? Coitado dele. Eu botei. Eu botei. Oi, é xuxa. E bata xuxa. É bata xuxa. Muitos soldadinhos lá em cima do baldinho, Ana, ó. Pra te derrubar eles. Muita. Muitos soldadinhos lá em cima do raios. Olha, eu acho que eu tô aqui. Eu sou bata. De tão forte é pra você ver esse negócio? Que eu mais queria. Ó, pessoal. Ó, pessoal. É bem de muito. Eu tô vendo a precisão. Olha, pessoal. Tem mais dois. E tem dois. Duas condições só Acertei Vai ter que ter muita sorte Ai tu acha tão leu Pra acertar aqui Certo Só não Eu Tá pessoal Opa Esqueci de pegar né A regra de pegar Pode pegar Ai caiu aqui 1, 2, 3 Pessoal Eu to indo muito Porque elas estão Caindo perto do meu irmãozinho também Vai? Estou caindo Pessoal Agora só tem mais duas chances Não me culpem porque essa daqui é uma regra Câmera face Assim ó Mas é muito difícil Vocês tem que concordar comigo Então vai lá deitar Os leitados são muito bons Não Caiu uma de baixada Caiu Pessoal Pessoal Eu perdi Não Tá Agora é a última vez que eu faço isso Senão eu perco o jogo inteiro É que eu não quero perder Não Cai pertinho Olha Olha eu não consigo parar de atirar É muito legal isso Mostra Tem que continuar assim pessoal Eu posso acertar ele Mas certo Tem que fazer isso Não me culpem porque é difícil Vai tempo pessoal A gente tem que acertar um soldadinho Um Um Micro soldado Desveitado Não dá Tremeu Essa foi quase Tremeu Pessoal Enquanto elas ficam vindo aqui Eu continuo atirando Muito bem Faz uma batalha entre eles agora Morreu Seu dedinho Para Agora é o meu desafio Ó pessoal Eu tenho Uma Eu tenho muitas peças Para destruir Um soldadinho Camuflado Assim Nossa Pessoal Agora eu fui reparar Eu Eu acertei Um Deitado É Difícil Pessoal Ficou mal Minha salvação Ai Tem que ir pegar né Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Trinta e Doze Vermelho Mas tá né E oi Tchau 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 Tchau